Ai galera, a polícia rodoviária, a polícia federal aqui mandou eu encostar Eu vou encostar, meu caminhão tá muito alto galera, eu vou encostar aqui, mas eu não vou parar não Esforça guarda Aham Para, mas demora Sai do meio Vamos meter fuga na polícia Quero apreender meu caminhão galera Vamos pegar, mas demora Vamos meter fuga na polícia Olha a altura do meu caminhão Máfia da Aranty O que é isso aqui? Os caras trancaram tudo, não, não pode ser para mim não O exército, não, não pode né Para mim não é Vamos meter fuga, exército passando aqui Perigoso hein Tá perigoso galera, exército para tudo que é lado Estão vindo, estão vindo, estão vindo Vamos para cá, vamos para cá Vamos para cá, pega uma demora Os caras estão vindo Polícia Rodoviária Federal O caminho está muito arqueadão Os caras estão querendo me pegar hein Vamos pegar, vamos voltar para a BR Ninguém pega Olha o cara aqui, olha o cara Tem um carro da polícia ali na frente, será que não me viu? Olha os caras ali Falou meus queridos Pega mais demora, vamos entrar aqui e não esconder Pega mais demora Estão na minha caça Olha, vamos entrar na cidade Já passaram o fio para outra Para outros policiais Deixar um canto para a gente encostar e se esconder da polícia Olha os caras aqui galera Olha os caras ali, me esperando Exército E polícia federal O que eu faço? Não vão vir não né Os caras estão ali me esperando Só de emboscada E agora? Galera, vou Sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar milhão E vamos pegar a rodovia Vamos embora Três Dois Vamos passar milhão E vamos pegar a rodovia Ainda bem Vou parar, mas demora Para não Vamos embora Deixei só comendo poeira Quer motor? Vamos, vamos, vamos Está de entrada a rodovia Vou entrar aqui na contramão mesmo O negócio é da fuga Vou entrar na contramão Ai Culpa Ai, ai, ai Que cagada Foi Vamos embora galera Vamos embora Vamos embora Nunca pega Nunca mais pega Vou encontrar a entrada aqui em uma fazenda galera Vamos esconder Está tão lento Vamos aí Vou entrar aqui Vou entrar aqui Vou Olha ali Olha os caras ali Me caçando ali Quase tombei galera Tem que ir contra a mão Sem querer Olha os caras aí Vai fora Tem que ir contra a mão galera Onde é que vamos esconder Aqui Aqui Dentro da empresa Aqui Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Vamos esconder em uma empresa Os caras estão na minha cola Vou deixar prender Meu caminhão Pegar a entrada de uma empresa Aqui Aqui Ninguém pega Lá lá atrás No zebrero Aí galera Vai dar bom Aí galera Conseguimos Meter fuga Estava caçando Me caçando Porque a traseira Está muito arqueada Quem gostou Deixa o joinha Compartilhe Segue a página Conseguimos Espistar a polícia Beleza Um abraço Tudo de bom Segue aí Para não perder Para os próximos vídeos Obrigado 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 Obrigado.